Música Uma semana em São Paulo Primeiro secretário negro do estado de São Paulo Muito obrigada, meu irmão Que beleza Que beleza Ai, que eu queria que você fosse a rainha negra Que beleza, São Paulo Eu não tenho esse bebê todo, meu irmão Meu, Jair Eu não tenho nada Negócio é o seguinte Caetano está presente aqui Gil também Alô, moçada Tudo bem? Clen, clen Parabéns pra vocês E Caetano, nosso praia Caetano, veloso Nosso axé maior, nosso praia, o Braga E Miltão Miltão também Compositor Ei É mole É mole Ou que mais? Ou não quer Ou está querendo 88 Eu queria Eu queria Parabenizar a vocês Eu estava ali agora ainda há pouco falando Pra uma televisão ali Da importância cada vez mais consolidada Desse evento que há alguns anos foi inaugurado Pelo ILEAE como um primeiro grande marco na Bahia e no Brasil Da presença da presença da beleza negra como algo de realmente considerável De realmente importante pra nós Pra orgulho do nosso povo Pra um grande marco no Brasil Pra um grande marco no Brasil Pra um grande marco na Bahia e no Brasil Pra um grande marco na Bahia e no Brasil Para a nossa raça Essa raça brasileira Para a qual o negro contribui Não é? Com uma presença extraordinária Eu queria parabenizar a vocês pela presença Abrilhantando Dando Força Beleza E solidez A esse evento Promovido por esse bloco Que é Hoje Uma das maiores marcas Desse avanço Indiscutível Do movimento Negro Do movimento cultural da Bahia Do movimento Pela libertação Pela liberação De todo esse povo Brasileiro Muito obrigado a vocês Pela presença Pelo suporte Pelo afeto Pela força que dão a nós A tudo que nós fazemos Nós que temos no nosso trabalho A felicidade de poder Refletir um pouco Desse anseio Essa expressividade Essa beleza que vocês Têm Dentro de vocês Que passa pra gente Que a gente joga por aí Pelas ruas Do Brasil E do mundo Eu queria chamar Pedir a Caetano Veloso Esse companheiro Total E absoluto Que vocês conhecem Muito bem Que tem aliás Um papel importantíssimo Tem tido um papel importantíssimo Nessa coisa Da divulgacia Não é Nesse grande terreiro Baiano Do Iléaê Com o compositor Miltão Uma das vozes mais bonitas Dessa nova Eu Eu também quero Miltão Eu queria que ele e Caetano Puxassem pra vocês Puxassem no sentido mesmo De puxar lá de dentro Junto com vocês Pra que esse canto Subisse E esse batuque Marcasse Não é Esse samba Que é um dos mais bonitos Já produzidos Por esse Extraordinário trabalho cultural Do Iléaê Durante esses anos Miltão e Caetano E nós todos Cantamos Uma das pérolas Negras Desse grande colar Produzido pelo Iléaê Na Bahia Meu irmão Caetano E meu querido colega Miltão Vamos pra cama Meu bem Me pegue agora Me dê um beijo gostoso Pode até me amassar Mas me solte quando me lê Passa Quero ver você Iléaê Passa por aqui Quero ver você Iléaê Passa por aqui Não me pegue Não me pegue Não me toque Por favor Não me provoque Eu só quero Ver o Iléa Passa Quero ver você Iléaê Passa por aqui Quero ver você Iléaê Passa por aqui Eu tento Iléaê Iléaê Passa por aqui Quero ver você Iléaê Passa por aqui Passa por aqui Quero ver Uh Uh É vento Iléaê Leal e Curuzú, toque de Angola e fechar, vamos pra cama meu bem, me pegue agora, me dê um beijo gostoso, pode até me amassar, mas me solte quando me repassar. Quero ver você e Leal, passar por aqui, não me pegue, não me toque, por favor não me provoque, eu com a cara meu e lê passar.